O STF proibiu a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E agora, com essa decisão tomada, quem ganha força no próximo pleito? Entenda com a gente em um minuto. O Supremo Tribunal Federal barrou a chance de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, de concorrer à reeleição do comando das Casas Legislativas. Com a decisão, as movimentações para ocupar a cadeira da presidência das Casas começam de fato. No caso da Câmara dos Deputados, antes mesmo da decisão do STF, Rodrigo Maia já dizia que não iria se candidatar novamente. O grupo de Maia trabalha com nomes como Luciano Bivar, Eumar Nascimento e Baleia Rossi como possíveis candidatos. Porém, o deputado Marcos Pereira confirmou nas redes sociais que vai se candidatar. Ele é considerado aliado de Maia e isso pode causar uma racha no grupo. O presidente Jair Bolsonaro trabalha para a candidatura de Arthur Lira, porém o Planalto pode ter problemas, já que Lira é acusado de ter liderado o esquema de rachadinhas. O caso do Senado é mais confuso, pois havia um certo consenso na Casa para a reeleição de Alcolumbre, que também contava com o apoio do governo. Ainda assim, alguns nomes surgem como prováveis candidatos. O senador-major Olímpio já afirmou que vai disputar a presidência do Senado. Álvaro Dias e Peridão Amin podem se lançar na disputa. O MDB quer recuperar o comando no Senado e conta com nomes como Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Fernando Bezerra e Simone Tevet. O PSDB também pode tentar algo, com a candidatura de Tasso Gereissati. As eleições acontecem em fevereiro de 2021. Quer saber mais sobre o próximo comando da Câmara e do Senado? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto